Olá, no vídeo dessa semana nós vamos discutir como fazer um aumento em coroa clínico estético em casos que não há desgaste incisal, ou seja, que praticamente não há necessidade de um encerramento de pré-diagnóstico. Bem-vindo ao Golperio! Bom, para você fazer um plano de tratamento de um aumento em coroa clínico estético, principalmente pacientes jovens que não possuem o desgaste incisal, você não precisa fazer com o encerramento de diagnóstico. Nós temos hoje uma ferramenta chamada Sonda D2, desenvolvida em Nova York, em que ela faz uma análise de proporção dentária. E nós sabemos que a proporção dentária, independente se o dente é grande ou pequeno, ele mantém uma proporção de altura e de distância. Quando você utiliza essa sonda, você vê várias marcações. Nessas marcações, elas indicam algumas informações. Por exemplo, a maioria dos centrais, elas vão bater na parte disto mesial, na parte externa da parte vermelha, portanto, esse dente teria que ter o contorno até a parte externa da vermelha. Nesse caso, você só faria o aumento em coroa clínico estético, sem guia, sem encerramento, mas sempre tomando com partida, e muito importante, avaliando que não tem desgaste incisal nesse paciente, certo? Nos caninos, a maioria dos caninos, eles batem com a parte interna da vermelha, portanto, a altura seria na parte interna vermelha. E os laterais, na parte externa da parte azul. Então, você carrega essa sonda, faz as marcações, dependendo de onde que marcou, na sua barra horizontal, marca a incisão na cor correspondente ao seu aumento em coroa clínico e executa, certo? Então, a gente sabe que a nossa clínica, ela faz primeiro uma digitalização de sorriso, né? A gente mostrou em um vídeo anterior de como digitalizar esses casos para mostrar como os pacientes ficarão antes e depois da cirurgia, certo? E aqui está uma pré-sondagem, nós sempre fazemos uma pré-sondagem dos pacientes para ver se não existe a doença periodontal, perda de decisão, e é bom fazer uma radiografia periapicais. Não há necessidade de fazer tomografias, tá? Radiografias periapicais é só para confirmar se você não tem reabsorções radiculares e se a sua coroa clínica está realmente em proporção e se pode fazer essas aferições através das radiografias, tá? Então, aqui está o caso inicial e aqui está o caso digitalizado, certo? O paciente aceitou fazer o tratamento, nós colocamos a sonda e fazemos as marcações e simplesmente fazemos as incisões seguindo as marcações da sonda de Tio, certo? Você não abre o retalho enquanto você não tiver todo o sorriso recontornado, tá? Após isso, alguns periodontistas acreditam que a gingivectomia é suficiente, eu sou de uma escola em que eu faço abertura e retalho total de todos os pacientes para ferir a situação óssea. Então, aqui quando nós abrimos, fazemos um retalho total, você nota que o osso está bem na junção semento e esmalte. E aferindo o nosso espaço biológico, nós sabemos que nós temos que ter pelo menos 3 milímetros da região de semento e esmalte para que esse tecido não retorne. Então, depois de aberto, nós fazemos a ostectomia. A ostectomia, ela é diferente da osteoplastia porque ela remove tecido de sustentação. A osteoplastia não faz isso. No caso, esse caso não mostrou ainda, mas o que a gente faz é usar uma broca 21-73 e a gente faz a técnica que eu uso chamada técnica de T. Ou seja, eu marco com uma broca até onde será o ponto mais apical da ostectomia. E depois eu termino a ostectomia usando brocas diamantadas ou cinzéis. Cinzéis somente no final, certo? Então, aqui está o retalho aberto e o retalho com a ostectomia feita. A sutura. Eu gosto de usar o vicrio. O vicrio tem que ser utilizado sempre umedecido, certo? Você pode usar a sutura que você quiser e eu gosto de usar o 5-0 para ter um pouco mais de firmeza. 6-0 eu acho ele um pouco fino. Claro que o pós-operatório e a higiene oral do paciente, ela é muito importante. Nesse caso, a paciente falhou em seguir as nossas instruções pós-operatórias e ela veio com um pós-operatório de um mês e ainda com um edema. Nesse caso, em 30 dias, nós fazemos só uma gengivoplastia, certo? E aqui está o caso antes e depois entregue depois de 6 meses. Você veja que não precisou de enceramento, por quê? Porque não tinha desgaste incisal. Nós conseguimos fazer a exposição de todas as coroas clínicas da região anterior com a sonda de 2, certo? Um outro caso. Esse é um caso que a gente também fez as aferições e olha só, de novo, o central batendo na distal e aqui você vê que essa coroa clínica está curta. Não há desgaste incisal. Portanto, o nosso recontorno terá que ser, claro que distalizado, mas em pacientes femininos, mas seguindo essa marcação da sonda. Apenas marca a sonda e você começa a fazer o recontorno desse sorriso sem precisar fazer qualquer tipo de guia, certo? Aqui está o caso entregue antes e depois, digitalizado, perdão, essa é a porção digitalizada, como que o sorriso vai ficar e a abertura, primeiro as incisões com, como eu disse anteriormente, aqui mostra-se o nível ósseo. O nível ósseo, novamente, dessa paciente feminina aqui, o osso está na região de semento de esmalte, ou seja, nós precisamos fazer a ostectomia para o momento de curou a clínica e para que não haja recidiva da cirurgia. O nível ósseo com contorno, primeiro, faça uma canaleta com uma broca 2200, perdão, é a Oaximbim, é 2173, uma 2173 e depois você faz o recontorno dessa ostectomia, certo? Assim você garantirá, longo prazo, o resultado final. A sutura final e aqui nós encontramos a paciente em pré-operatório, certo? Analisada com sonda de Tiu e ela entregue, certo? Então, alguns casos em que pacientes, principalmente aqueles pacientes femininos e masculinos jovens que ainda têm um ar infantil, se eles não têm esse desgaste incisal, eles podem ser diagnosticados facilmente com um levantamento periapical completo, eu gosto de fazer esse levantamento periapical completo, e as aferições de Tiu. E com isso eu mostrei dois casos para vocês verem como é simples e objetivo. E os pós-operatórios aqui são todos de um ano. Eu agradeço a todos pela visualização dos vídeos, continue assistindo os nossos vídeos. Meu nome é Ricardo Gapsky e até a próxima semana.